Bá, 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 quero ver Quero ver o tio Sam de frigideira Numa patrocada brasileira Que estranho, o cantinho tá fechado Alô? Oi, Margarida Sou eu, Elton, tudo bem? Oi, Elton, tudo ótimo Tô aqui na frente do restaurante Não tem ninguém, tá fechado Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, mas eu só vou poder te contar Se você vier até aqui Aí é onde? Eu vou te contar, você sabe Conhece aquele hotel Laurente? Então, esse mesmo, a gente tá aqui Ah, por quê? Porque o Severino recebeu uma grana Pra fazer a comida pros hóspedes daqui É, isso mesmo É, e inclusive ele falou pra você vir pra cá agora E encontrar com a gente lá na piscina É Ah, por quê na piscina? Porque lá que montaram a cozinha, Elton Para, vem pra cá logo Tá? Tá bom Um beijo Eu só quero ver a cara dele Quando ele souber que euzinha que estou milionária Ah, droga, o ano já começou mal Já não era pra vir trabalhar hoje Ainda vou ter que ir pra outro lugar E aí, Ernesto? E aí, o que você tá fazendo aqui, hein, garota? Que isso aí? Te fiz alguma coisa? Peraí, não quero ser frequentando minha barraquinha, não Daqui a pouco o Betão aparece por aqui Me perturbando, achando que eu sei notícia do Ivan O Betão já sabe que o Ivan fugiu da cidade, tá? Ah, é? É Ivan? Viajou? É, fugiu, nono novo Foi pro sul Essa hora já deve estar bem longe Foi tarde Ainda bem, esse cara é só confusão Ernesto, eu preciso encontrar o Ivan E você tem que me ajudar Eu te ajudar? Ô, Zeli Eu quero mais que esse cara fique longe de mim Zeli, esse cara é um traste Sai dessa, vai ser melhor pra você Cara, Ernesto, você não tá entendendo Não, não, não Eu quero saber, não me interessa Eu não quero saber da vida desse infeliz, Zeli Quanto menos eu sou bem, melhor O Ivan tá milionário Como é que é? O Bolão da Amizade Eles acertaram a loteria O Ivan nem sabe ainda Loteria? Aham O Ivan? Aham Milionário? É, e o pior é que ele deixou o celular aqui no Rio Eu não tô conseguindo falar com ele de jeito nenhum Alguém precisa dizer pra ele que ele tem grana agora Que ele não precisa mais fugir Peraí, peraí, peraí Então se o pessoal do Bolão ganhou Isso quer dizer que o Severino é a divina Todos chicos, inclusive ela A divina milionária, não, não pode ser Tô falando muito sério Não, garota, isso é um espetáculo É um espetáculo A divina milionária Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Pra trás, pra trás Bananeira, bananeira, bananeira Bananeira, bananeira Aí, garoto O Severino é muito inteligente Não é qualquer cachorro, não Ele é mais inteligente que muita gente por aí Não fica com vergonha, não, cara Fica com vergonha, não Você é inteligente mesmo Olha só quanta gente aqui legal te olhando Olha, comprimento o pessoal Isso Comprimenta a moça aqui agora Aqui a moça, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Isso, garoto Muito bem Esse ar-condicionado tá muito frio, né? A gente pode ficar resfriado, né? Tá gripado? Vem cá, vem Ah, garoto Bom, pessoal Amanhã a gente continua A gente mostra os truques pra vocês Wellington Ué E aí, garoto Como é que foi a noite? Dormiu bem? Vem cá E a tua irmã? Cadê ela? Tô querendo conversar com vocês dois A Grace, minha irmã? Você conhece alguma outra Grace Que não seja sua irmã, Wellington? Então, Carlos, ela... Ela deve tá tomando café, cara Não, não tá, não Você tá vendo ela por aqui? Não, não, não Você que não procura direito Ô, Wellington, não me faz de bobo, não Cadê sua irmã? Carlos, eu... Você dormiu com o Jorge, Grace?